Olá pessoal, vou fazer um vídeo para vocês aqui, mostrando aqui para vocês a nossa roça aqui, vamos passar uma capideira na roça aqui, mostrar para vocês aqui o trabalho nosso aqui como é que é, o milho está sujo e nós vamos começar a passar uma capideira nele aqui, vou mostrar para vocês aqui como é que é o nosso trabalho. Tchau. Olá pessoal, serviço finalizado aqui, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, do nosso trabalho aqui, que foi o vídeo de hoje. Peço vocês, se inscreve, compartilhe e deixe um like aí com a gente e espero que vocês tenham gostado e o mais, muito obrigado a vocês. Tchau. Tchau.